Israel vive uma guerra interna. A mídia israelense retrata há algum tempo conflitos urbanos entre judeus que discutem por alguns motivos banais, como os assentos em transporte público e o comprimento das roupas. Dois episódios chamaram a atenção recentemente e repercutiram inclusive na mídia internacional. O primeiro caso foi o da menina de 8 anos, Nama Margolese, que mesmo usando mangas longas, foi cuspida por homens da vizinhança e também ofendida com palavrões quando caminhava para sua escola na cidade de Beit Shemesh. O outro episódio aconteceu com a israelense Tânia Rosenblay, de 28 anos, que virou primeira página dos jornais e tema de reportagens de TV em meados de dezembro passado, depois que se recusou a mudar de assento numa linha de ônibus que ia de Asdod para Jerusalém. O assunto causa polêmica. Você também se recusaria a sair do assento por crenças religiosas? Não, não me recusaria. Eu trocaria de lugar tranquilamente, aceitaria, sem problemas. Eu não sairia, não. Eu concordo com a menina e ficaria no lugar. Eu levantaria para evitar, assim, consequências maiores, né? Conflito, gerar uma confusão dentro do ônibus, uma falta de respeito um com o outro. Eu acho que eu levantaria, sim. Hoje, os ultra-ortodoxos, conhecidos como Haridim, representam 10% da população. Mas a taxa de natalidade entre eles é tão grande que as previsões constatam que em uma ou duas gerações, eles irão mudar completamente a cara do país. Tem um estudo que diz que em 30 anos, os ultra-ortodoxos, talvez eles vão ser mesmo a maioria no Estado de Israel. E há um certo temor da população laica, da população não religiosa. Eles temem que se os ortodoxos ou os ultra-ortodoxos vão ser a maioria no Estado, se acham que não vai haver arquitetos, médicos, engenheiros. Eles costumam pensar que entre os ultra-ortodoxos não se estuda, não pode ir para a faculdade. O que não é verdade. Se a população de Israel vai contar mesmo com a maioria ultra-ortodoxa um dia, não é necessário temer, não é necessário ter nenhum medo. Haverão no Estado psicólogos, engenheiros, arquitetos. Então, não há mesmo por que temer. No entanto, o Haridim não representa os religiosos judeus em sua totalidade. Eles são apenas uma parcela dos religiosos do país. É importante que fique claro que esse grupo que tem se comportado dessa maneira, eles não representam o pensamento e a filosofia da comunidade Haridim em geral. Os Haridim são judeus ortodoxos que decidiram viver de uma forma totalmente dedicada ao cumprimento da Torá, de uma forma profunda e rigorosa, e que não tolera de forma alguma esse tipo de comportamento. Para o Rabino Marx, os Haridim não estão aplicando os valores passados pela Torá, em que um dos principais mandamentos é não envergonhar as pessoas. Receber qualquer pessoa sem nenhuma distinção, com um semblante bonito, isto sim é um mandamento da Torá. Envergonhar e humilhar alguém é comparado pela Torá como se você estivesse matando essa pessoa. A palavra Haridim significa temente a Deus. Com certeza o que esse grupo de ultra-ortodoxos tem feito é que eles estão praticando não é de acordo com a Torá e não demonstra nenhuma forma de temor a Deus. Para este grupo de ultra-ortodoxos israelenses, mulheres e homens juntos são um abuso às leis da religião, onde, segundo eles, se sentar ao lado de outras mulheres que não são as suas próprias esposas, seria profanar estas leis. Sentar juntos no ônibus, homem e mulher, não é uma proibição da Torá e nem um costume. É um comportamento recente que surgiu para evitar o toque entre homem e mulheres que não são casados, e isso sim é uma proibição da Torá.